Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos básicos de rasga, a gente vai continuar falando sobre conceitos básicos de rasga, e a gente vai começar falando um pouquinho sobre polimorfismo em rasga. Bom, para isso eu vou criar um novo projeto aqui, então vamos abrir um terminal, deixa eu aumentar o tamanho aqui para vocês poderem enxergar melhor, ok, acho que está no tamanho bom, e vamos criar um novo projeto. Bom, a gente tem um projeto, a gente usa o stack, o stack new, aqui é o novo projeto, o nome do projeto que a gente vai criar, meu projeto, e a gente pode dizer qual é o template, qual é o modelo que a gente quer que o projeto siga. Tem templates que, por exemplo, criam um projeto simples como esse, que é simplesmente um arquivo que tem um main que escreve hello world, tem outros que fazem toda a criação do projeto junto com testes, enfim, tem vários templates que a gente pode seguir. Aqui eu estou interessado apenas no simple, pronto, feito, e agora ele criou o projeto dentro do diretório meu projeto, ele fala isso aqui, né, Outra coisa que ele fala aqui, que ele escolheu o Resolver 1615. O que é o Resolver 1615? Bom, o Resolver 1615 é uma versão, uma versão do conjunto compilador Haskell mais bibliotecas. E que essa versão, ela, ela, por que ela ganhou esse nome, né, por que que ela merece destaque aqui? Bom, o que acontece é o seguinte, de tempos em tempos, o pessoal pega a versão mais recente do Haskell e o conjunto de bibliotecas mais recentes, ajustam as versões dessas bibliotecas e do Haskell para que todas funcionem em conjunto, e eles colocam um etiqueta, por exemplo, a LTS 1615. E eles pegam e dão suporte para que esse conjunto, bibliotecas e compilador, continue funcionando por algum tempo, né. E aí daí que vem o nome LTS, né, a mesma nomenclatura, por exemplo, de algumas distribuições lindas, como, por exemplo, Ubuntu, que é Long Term Service, né, Long Term Support, que é basicamente, olha, a gente vai dar suporte a essa versão por algum tempo. E ele escreve essa característica dentro do arquivo que ele criou, dentro do meu projeto, stack.yaml. Então, esse arquivo de configuração stack.yaml, ele guarda, ele guarda a configurações de que versão do LTS você vai usar, se você tem alguma dependência que está fora do LTS, você coloca ali dentro também, né. Então, vou comentar aqui no diretório e ver o que tem aqui dentro. Então, dentro do diretório do meu projeto, tem ali um diretório source, que vai ter os arquivos fontes, né. Então, se eu olhar o que tem lá dentro agora, ele vai ter simplesmente o arquivo que tem o main, né, que simplesmente faz o hello world, a gente vai ver ali daqui a pouquinho. Tem o stack.yaml, vamos abrir o stack.yaml aqui. E se você olhar ele aqui dentro, a gente tem aqui uma linha que diz exatamente que o LTS 15, 1615, né. Então, se você quiser mudar depois a versão, compilador do LTS, é só pedir mudar aqui e recompilar. Falei de compilação, como que a gente recompila? Bom, basicamente o que a gente faz é stack build. Ele vai compilar o código e pronto, sem nenhum erro, tudo funcionou. Se você quiser rodar, stack run, tá. Vamos dar uma olhadinha agora no source, né. Então, dentro do diretório source, tem aquele arquivo main. Tá lá, ele simplesmente escreve hello world. Só que tem um negócio aqui que não tá tão legal, que eu quero mostrar. Se eu fizer isso aqui, então eu criei uma variável, x, valendo 3, e imprimi hello world. Notem que eu salvei aqui, e o meu main tá configurado, né, o Haskell Language Server tá configurado, tá tudo certo aqui, mas ainda assim ele não me tá dando um warning, né, um aviso sobre o x, não tá sendo usado. Então, eu declarei uma variável que não tá sendo usada e ele não tá falando nada. Por que ele não tá falando nada? Bom, o caso é, por padrão, quando você crie um projeto, ele compila o seu projeto sem nenhuma otimização, sem warning, sem nada. A gente quer mudar isso. E essas configurações estão dentro do arquivo cabal. Então, aqui dentro, vocês têm coisas relativas ao projeto. Por exemplo, nome, versão, página, se ele tiver uma página, licença, o mantenedor, um monte de coisinhas, mas a parte que interessa pra gente é essa parte daqui. Nessa parte, o que ele tá dizendo, olha, eu vou criar, quando eu compilar, o executável, o nome do executável é meu projeto. Pra compilar esse executável, você vai ter aqui os fontes dentro desse diretório, dentro do diretório source, muito bem. O arquivo que tem a função main é esse main.ds, muito bem. A linguagem de programação padrão que tá sendo usada ali dentro da Haskell padrão 2010, muito bem. E eu tô dependendo de uma biblioteca. Qual a biblioteca? A biblioteca base, que aqui tem as classes, os arquivos, as funções, tudo básico do Haskell, que seja entre a versão 4.7 e 5. Muito bem. E eu vou adicionar uma nova linha aqui, pra dizer que eu quero adicionar uma nova opção de compilação, pro hc, já sei o compilador do Haskell, que é o seguinte, eu quero que ele me dê todos os warnings, então W maiúsculo de warning, all de todos, e também eu quero que ele faça a otimização do código, porque por padrão ele não otimiza o código. Então, eu coloco aqui menos ou dois. Você tem três níveis, O0 ou O2, O0 não faça nada de otimização, O1 otimizações básicas, O2 otimizações mais agressivas. Existem alguns casos, o O3, inclusive o GCC segue essa mesma linha. Só que em geral, quando você coloca o O3, você dá liberdade pro compilador fazer algumas coisas que podem alterar o comportamento do seu código. Então, em geral, em código de produção, a gente acaba evitando usar o O3 justamente por conta disso, justamente pelo fato de que pode alterar o comportamento do seu programa. Muito bem. Então, feitas essas alterações, agora eu quero voltar o meu código e ver se ele vai dar aqui um warning. Ele ainda não deu um warning. Por que ele não deu um warning? Ele já tinha visto esse arquivo antes, e não mudou nada no arquivo. Ele não percebe as alterações da alteração de compilação. Então, aqui eu tenho duas opções. Uma é reiniciar o Haskell Lembro de Server, pra ele olhar de novo aqui, ou simplesmente fazer qualquer alteração aqui e mandar salvar. Na hora que eu fizer isso, vai aparecer aqui do lado o warning que tá acontecendo, né? Então, ele vai dizer, olha aqui, olha, o X foi definido, mas não foi utilizado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou abrir uma janela aqui, com todos os warnings, erros e tal. Isso vai facilitar a nossa vida pra enxergar aqui, né? Então, é a mesma coisa que estava ali. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Então, já dá pra ver um pouquinho melhor, né? Então, o que ele tá falando, olha, X foi definido, mas não foi utilizado. Ah, muito bem, né? Então, eu posso simplesmente tirar essa linha e tá tudo certo. Bom, agora eu vou criar uma função aqui, uma função tamanho. E a função tamanho, por enquanto, acreditem que a implementação dela, dada uma lista, vai te devolver quantos elementos tem dentro daquela lista. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho, como ela é implementada e o que significa o que eu tô escrevendo. Mas, por enquanto, acreditem que essa implementação funciona como deveria, tá? Então, deixa eu só escrever ela aqui. Quem já tá acostumado vai saber que, bom, é uma implementação recursiva e tudo mais. Vamos testar um pouco essa função que eu acabei de criar, né? Então, pra isso, deixa eu abrir aqui o nosso terminal. E eu vou abrir aqui, no raiz do projeto, eu vou abrir um GHCI. O que é o GHCI? É o interpretador, né? Então, muito bom, ele abriu. Tá ali. Eu fui muito rápido aqui, eu não mostrei. Ele reclamou de um negócio assim, deixa eu carregar de novo. Então, pra recarregar um arquivo, você pode fazer assim, né? 2.0, ele recarrega, mas como não mudou nada, ele não recompilou. Deixa eu rodar de novo só pra mostrar pra vocês. Ele tá reclamando aqui que a minha função tamanho, ela não tem assinatura de tipos. Bom, tudo bem. Então, vamos usar a nossa função tamanho e se ela tá funcionando. Eu vou criar uma lista que eu vou chamar de L1, que é uma lista que tem 1, 2, 3, 4, 5 lá dentro. Vou criar uma lista que é uma lista L2, que tem true, false, dentro. Vou criar uma lista L3, que tem caracteres lá dentro. Então, pra recarregar o... Lá. Tudo bem. Como que eu sei quais são os tipos desses caras? Não, eu posso usar aqui no DHCI esse cara 2.t. 2.t e o que eu quero saber é o tipo. Então, 2.t. L1. Ele fala, olha, L1 é uma lista de um negócio... Ah, o que é esse A? Esse A tem um num A aqui. Então, vamos continuar. Qual que é o tipo de L2? Ó, é uma lista de booleanos. Muito bem. Qual que é o tipo de L3? L3 é uma lista de caracteres. Ok. Tudo bem. Então, tem uma coisa esquisita, porque a gente não sabe muito bem o que é aqui em cima ainda. Vamos continuar, então. Vamos tentar usar a nossa função tamanho. Tamanho de L1. Funcionou. Apesar daquele erro... Daquele erro não. Daquele warning que ele deu no início, dizendo que ele não tinha definido o tipo da função, ele retornou aqui. Ah, o valor certo. Tem 5 elementos lá dentro. Muito bem. Tamanho de L2? 2. Tamanho de L3? 3. Ou seja, a gente martelou bastante. Bastante. Rasca uma linguagem com tipagem forte. Só que eu estou passando para a mesma função que a gente acabou de declarar ela. Tamanho. 3 coisas que tem 3 tipos diferentes. Essa tem esse negócio esquisito, que a gente ainda não sabe o que significa. Esse cara é uma lista de booleano, esse cara é uma lista de char. O tipo é diferente. Como que eu posso ter uma função que recebe coisas de tipos diferentes e devolve um resultado coerente? Então, o que eu estava falando é uma balela, né? Os tipos não são fortes. Na verdade, pelo contrário, eles são. Qual será que é o tipo da função tamanho? Então, vamos dar uma olhadinha. Vamos olhar. T de tamanho. Isso aqui vai nos dar o tipo da função. E olha só o que ele está falando. Olha, a função tamanho é do tipo, né? Esse 2.2.7 é do tipo. Vamos esquecer um pouquinho isso que está aqui. Que é, recebo uma lista de As. Sei lá o que é um A. E devolvo um P. Vamos dar uma olhadinha nessa parte aqui. Uma lista de A. Então, eu recebo uma lista de um tipo, que é um tipo A. Note que é letra minúscula. Que não é nem bool, nem char, e nem esse negócio que estava aqui. Esse A, ele é chamado de variável de tipo. O que ele está querendo dizer? Olha, pouco me importa qual é o tipo que é aqui dentro. Porque, para fazer a implementação da minha função, eu não preciso saber o que tem lá dentro. De fato, a minha implementação aqui, ela não usa em momento nenhum os elementos da lista. Então, é uma variável de tipo. É um tipo A. Ok. E esse P aqui? Então, ela recebe uma lista de alguma coisa, que não me importa muito o que é, e devolve um P. E o P é do tipo num. O que isso está querendo dizer? Bom, o que ele está querendo dizer aqui, é que, pode ser vários tipos aqui. É uma variável de tipos. P também é uma variável de tipos. Mas, essa variável de tipos, ela tem uma restrição. Ela precisa ser do tipo numérico. Então, a minha função tamanho, o resultado dela pode ser um inteiro, pode ser um float, do jeito que está implementado. Mas, não faz sentido, né? O tamanho de uma lista, ele pode ser só números inteiros, né? Então, a gente pode vir aqui e alterar a nossa função para adicionar a assinatura. Qual que vai ser a assinatura dela? Ela recebe uma lista de As, porque pouco me importa se é de inteiro, se é de caractere, seja lá o que for. E ele vai devolver um inteiro. Na hora que eu fizer isso, pronto. Eu tenho a minha função tamanho, recebe uma lista de As e devolve inteiro. Então, esse A, nada mais é que uma variável de tipo. Ele pode assumir qualquer um dos valores. Qualquer um dos valores, dos tipos disponíveis, do que pode chegar aqui. E que está tudo certo, porque a minha implementação não depende do tipo. Vamos agora dar uma olhada numa outra função. Então, por exemplo, posso somar 5 mais 3. Também posso somar 5,3 mais 3,5. E esses dois caras funcionam. Mas, espera aí. O tipo de 5, qual que é? Então, qual que é o tipo de 5? Hum, é qualquer coisa, seja um número. Mas, qual que é o tipo de 5,3? Ou 5,4, tanto faz, né? Hum, é qualquer tipo que seja fracionário. Ora, eu tenho aqui duas coisas diferentes, duas restrições de tipos diferentes. Para esse, tem que ser qualquer número. Para esse, tem que ser um fracionário. Ora, e para o mais, né? Para a operação de soma que a gente está usando. Qual que é o tipo da soma? Ela recebe 3, recebe 2, né? Dois parâmetros, devolve um valor, A. E os 3 são do mesmo tipo. Esse cara aqui é A, esse cara é A, esse cara é A. Qual que é a restrição de A? Tem que ser um número. Então, olha só o que acontece. Vamos criar uma variável aqui. X vai valer 5, e o X é do tipo inteiro. Então, se eu pedir o tipo de X aqui, ele vai falar que é inteiro. E eu vou criar um Y, que é 6,5. E é um float. Então, se eu pedir o tipo do Y, ele vai falar que é float. E aí, eu posso tentar fazer isso aqui, né? Igual a gente está acostumado. X mais Y. E a hora que eu fizer isso, ele vai explodir. Por que ele vai explodir? Porque eu estou tentando usar uma função, que é a soma, cujo tipo é... Recebe um A, recebe outro A e devolve um A. E esses caras têm que ser do tipo numérico. Mas A é igual a A. E eu estou passando como parâmetro para somar, nesse caso, um cara que é do tipo inteiro. Então, o A virou inteiro. Então, se eu receber inteiro, esse cara tem que ser inteiro também, mas eu estou passando um float. E é o que ele está falando aqui, olha. Não conseguir encaixar o tipo que ele estava esperando, que é o inteiro, com o tipo atual, né? Com o tipo real, que eu acabei recebendo, que é o float. No segundo argumento da soma, né? Então, basicamente, ele está falando, olha, você não está respeitando os tipos. Isso, a princípio, para quem vende outras linguagens, pode ser um tanto esquisito. Porque a gente está acostumado a usar float inteiro, inteiro com float e nem pensa. Mas em rasca ou não, né? Os tipos são bem estritos, eles são rígidos. Esse tipo de coisa não pode acontecer, tá? Um pouquinho de nomenclatura. Essa parte à esquerda, que restringe quais os tipos P pode assumir, é chamada de restrição de classe ou class constraint, tá? O float é uma instância da classe fractional. O int é uma instância da classe num, tá? E aí, nesse momento, é importante a gente prestar muita atenção. Esqueçam que vocês aprenderam sobre classes e instâncias em linguagens orientadas a objetos. Porque aqui, classe e instâncias simplesmente significam o seguinte. Uma classe de tipos é simplesmente um conjunto de tipos. E uma instância de um tipo de uma classe simplesmente quer dizer que aquele tipo faz parte daquela classe, ou seja, ela está dentro daquele conjunto, tá? Bom, feito tudo isso, agora a gente pode criar mais funções, né? Então, a gente pode criar outras funções que são mais fáceis de entender, né? Então, eu posso criar uma função ímpar. A função ímpar recebe um número, um n. E aí, ela devolve verdadeiro se o número é ímpar ou não. Então, se o n, o resto da divisão por 2, por 1, então o número é ímpar. De novo, aqui, eu tenho uma função cujo tipo não está definido, né? Qual que é o tipo desse cara? Bom, o tipo desse cara vai ser... É... Recebe um número que tem que ser inteiro, né? E aí, existe uma classe de tipos que é íntegro. Eu vou chamar aqui de A. E o A, ele vai ser usado como aqui? Bom, ele vai ser usado como o primeiro parâmetro. E o meu retorno é do tipo booleano. Eu tenho uma função ímpar. Uma função que calcula o quadrado de um número. Bom, a função que calcula o quadrado de um número, vamos começar pelo tipo. Ele recebe um número, que pouco importa se é fracionário, não basta ser um número. Então, eu coloquei aqui o número do tipo A. E dado esse número do tipo A, ele vai devolver um número de qual tipo? Bom, tem todo sentido que seja do mesmo tipo, né? Mas, se você passar uma flutuante e você calcula o quadrado, devolve o inteiro, né? Então, qual que é a implementação de quadrado de X? É simplesmente X vezes X. Tá resolvido. Bom, e agora, se eu quiser fazer uma função um pouco mais elaborada. Bom, quadrado mais 6 mod 9. Qual que é o tipo desse cara? Bom, quadrado mais 6 resta divisão por 9, vai receber um número, né? Então, um número inteiro, porque depois eu vou pegar o resto da divisão dele, né? Então, o integral, que são os números inteiros, ele vai receber esse número e vai devolver, por outro lado, um número inteiro também. Então, quadrado mais 6 mod 9, recebe um X, vai ser igual a X mais 6 mod 9. Por que que eu estou colocando o mod entre acentos graves? Essa é a maneira que a gente tem para usar uma função que normalmente é uma função prefixa no modo infixo. Eu poderia usar a função soma, que normalmente é infixa, né? Por exemplo, a pontificação aqui que é infixa também, como prefixa. Como é que isso funciona? Vamos voltar para o terminal. Então, soma aqui. Eu quero somar 3 mais 5. A gente normalmente faz assim. Se eu quiser usar essa função de maneira prefixa, eu posso fazer assim. A gente tem uma função, calcula o resto, né? Eu tenho o rain e o mod, mas vou usar o mod aqui. 5 por 2. Vai lá, o resto de 5 por 2 é 1. A gente pode usar ela também de maneira infixa. Então, mod 2, 1. Então, é a mesma coisa, só uma maneira diferente de escrever. Tá legal? Bom, com isso, a gente consegue já fazer alguma coisa um pouquinho mais elaborada. Então, vamos escrever uma função que calcula o resultado de uma equação de segundo grau dados os coeficientes. Então, raízes segundo grau que recebe o A, o B e o C. Eu preciso calcular as raízes, né? Bom, se vocês lembram ali das suas equações de Bhaskara, então, é menos B mais a raiz de B elevado ao quadrado, para o músculo aqui, né? As variáveis das músculas, menos 4 vezes A vezes B. Esse cara todo aqui, dividido por 2 vezes A. Essa é a primeira raiz. Qual que é a segunda raiz? Bom, é a mesma coisa aqui, né? E aí, a gente simplesmente muda o sinal aqui da subtração, né? Então, mais ou menos o delta com esse cara aqui, antes muda esse sinal. Aí, bom, tem que terminar esse cara aqui, então, eu estou devolvendo um par. Tá? Ele está reclamando ainda que esse cara aqui está sem a assinatura, ou seja, está sem o tipo. Vamos dar uma olhada. Qual é o tipo desse cara e colocar? Países segundo grau. Ela recebe. Bom, onde está tirando o raiz quadrada, é um número que tem que ser ponto flutuante. Então, vai ser um floating. A, que é a restrição que a gente quer, então ele vai receber. E aqui é importante notar que este A não tem nada a ver com este A. Esse A aqui de si não é uma variável de tipo. Esse A aqui é um parâmetro da função. Então, o floating A, A, A recebe A, B e C e devolve um par com as raízes. Muito bem. Temos uma primeira versão da nossa função. Vamos tentar rodá-la? Então, eu vou mandar recarregar. Recarregou. Então, 2.r reloada, ele recarrega. Vamos ver o tipo da nossa função, se está razoável. Raiz segundo grau. Olha lá, era o que a gente esperava. Vamos testar. Então, raiz em segundo grau. 1, 4, 3 e menos 5. Note que eu estou colocando entre parênteses e menos 5. Se eu não fizer isso, ele vai tentar calcular 3 menos 5. Então, eu preciso colocar o parênteses aqui para dizer, não, isso aqui é um número negativo. Ele calculou aqui. Parece razoável, né? Se a gente não cometeu nenhum erro ali na interpretação. Isso aqui deve ser a raiz mesmo. Vamos tentar com outro cara aqui. Tem que ser menos 5, só 5. E ele dá NUN e NUN. NUN é not a number, né? O que aconteceu? O delta é negativo. E a hora que você tira a raiz do número negativo, ele devolve NUN. E qualquer opressão que você faz com NUN, vira NUN até o final. Bom, a gente vai usar esse exemplo da... Da raiz de segundo grau agora, para melhorar um pouquinho. Vamos usar uma outra coisa que é chamada de cláusula WHERE. Então, eu vou pegar esse cara. Raiz de segundo grau, V2, é a versão 2. Vamos modificá-la um pouquinho. E aí, ao invés de ficar repetindo, note que tem muitas coisas repetidas aqui, olha. O delta é igual, está repetido. Tudo isso aqui está repetido. Então, vamos tentar organizar isso aqui de uma maneira um pouquinho melhor. Então, primeira coisa. Eu vou colocar esses caras aqui na linha de baixo. E vou criar uma cláusula WHERE. E vou criar aqui primeiro a primeira raiz. O X1. A primeira raiz vai ser, basicamente, menos B, mais a raiz de delta. Isso tudo aqui dividido por 2 vezes A. Bom, vamos replicar aqui, né? Como é que vai ser o X2? O X2 vai ser a mesma coisa, mas menos o delta. Muito bem. E a raiz de delta aqui? Basicamente, é a raiz de delta. E o que é o delta? O delta, basicamente, é o que a gente tinha antes aqui, né? O recheio aqui dessa equação. A gente copia, fala aqui, tudo certo. Bom, agora a nossa função consegue ficar bem mais simples, né? Qual que é o valor dela? É X1, X2. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi declarar várias variáveis e colocar o valor deles. Ele está reclamando aqui com algum erro, deixa eu ver o que ele está falando. Ah, ele está falando que tem definições conflitantes para X1, né? Porque eu esqueci, na verdade, de renomar esse cara. E tem aqui um outro erro que ele vai reclamar, que é... Ah, não, está certo. Os paredes estão certos. Eu achei que os paredes estavam errados. Muito bem. Né? Perfeito. Vamos testar? Recarregamos. Opa, está maiúsculo. Agora sim, recarregado. Aí, segundo grau, tem agora a versão 2 aqui. 4, 3 e 5 na índole a gente estava esperando, né? A mesma resposta do outro. Menos 5. Está lá. A mesma resposta que a gente tinha antes. Então, a gente passou daquele código cheio de repetições aqui para um código um pouco mais elaborado. Ele parece ficar um pouquinho mais longo? Parece. Mas ele está mais estruturado, né? Está bem claro o que é o delta, o que é a raiz do delta. A gente reaproveita aqui, a gente não copia várias vezes o mesmo código, né? Então, por exemplo, se tivesse um erro na cálcula do meu delta, por exemplo, eu tivesse colocado o B elevado a 1, por exemplo. E ele tivesse replicado, e se ele trocasse uma linha e esquecesse a outra, eu não teria muita solução, né? Então, aqui, eu só preciso... Eu evito repetição de código, né? Nessa declaração. Ok? Bom, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo, e aí no próximo a gente vai falar sobre condicionais e expressões guardadas. Até lá.